Oi, pessoal! Estamos aqui de novo porque hoje é quarta-feira, dia de receita, né, Maria? Sim. Maria de Fátima. Você sabe que no último vídeo não saiu sua voz, gente? Ai, que pena! Fiz burrada, mas tá bom, vou aprendendo, né? Devagar a gente vai indo. O que nós vamos fazer hoje, Maria? Hoje nós vamos fazer um banoffee de banana. Banoffee de banana? De banana. Combina? Banoffee de banana. Nossa, muito! É uma delícia! Eu não sei mais quem deu essa receita pra gente, mas ela faz o maior sucesso aqui em casa. Nossa, foi! É, foi e é. E é. Então vamos ver o que que vai? Vamos! Vamos ver. É, bolacha maisena. Maisena. Aí você... Vou triturar. Tritura ela aqui. Quanto vai? Vai um pacote de bolacha maisena. Um pacote daquele de um só, assim, com o dedinho? Isso, isso. Aquele menorzinho que vem dentro do pacotinho com três, usa um daquele. Tá. Meia lata de leite condensado. Isso. Um pote quase que inteiro daquele de... De doce de leite. De doce de leite, que a gente ama. Isso. Creme de leite fresco. 500 gramas. 500 gramas. Aqui vai a banana. E quanto? 100 gramas de manteiga derretida. Isso. É isso que vai na nossa receita, gente, ó. Muito simples, muito fácil. Então, Maria, bate aí, pro povo ver que você bate em duas vezes. Ah, isso aqui é batido... Sempre o creme de leite fresco. Por isso que não usa de caixinha, que não rola, que eu já tentei. Não deu certo. Já tentou. Já. Não rolou. Eu vou fazer, não rolou. Então, lá deu ponto. Ah, lá. Aí você guarda aí, aí você reserva? Ou junta os outros pra bater? Não. Vou bater mais um pouquinho, que dá até uns pedaços. Tá. 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 Esse pacote a gente bate em duas vezes. Tá. Agora você já coloca aqui na forma onde vai. E essa forma que desmonta, né? Isso. Tá. Tá. Eu vou fazer ele. Tá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Porque se dobrar a receita, ela fica aquela massa muito grossa embaixo, né? E a gente corta pequenininha, né? Aí tem que ser uma forma maior O segredo é amor, paciência e amor Isso mesmo Cozinha tem que ter, né? Tem que ter Vamos lá Traçar Sempre na velocidade alta E paciência É rapidinho, mas se desesperar que não vai dar certo o ponto que dá A luz tá deixando meio amarelada aqui Eu vou virar aqui, ó Mas se errou a primeira vez, não desiste, gente Se errou a primeira vez, não desista É assim mesmo E agora a gente reserva Porque essa vai por cima, né? Isso A gente vai colocar o doce de leite, né? Que a gente compra de uma marca que a gente gosta Ih, tô do outro lado aqui, Maria Peraí, eu vou aí Eu vou aí Opa O doce da preferência É essa É, o doce da preferência Vai pôr nas colheradas, né? Isso Se conseguir dar umas espalhadas Melhor Melhor Às vezes ela dá uma surpreendida Vai espalhar, ela sobe Daí só dá uma Entendi Vai dar sorte Tá E o Vai a O potinho inteiro, praticamente, né? De doce De leite De quantos grãos? Aquele de Acho que de duzentos Peguei um pequeno Pegou pequeno? Uhum Faz a camadinha Tudo é uma delicadeza também, né, Maria? Isso Cozinhar é Pensar Cozinhar É carinho É carinho Amor Opa Deu um sustinho Aí vai até terminar, né? Isso Feito isso, são as bananas, né? Isso Então vamos lá Você pegou quatro Quatro Aí Depende do tamanho Que tem umas bananas que são gigantes Uhum Vou pôr rapidinho Porque aqui o O tempo é Primordial, né, Maria? É A gente põe rodelas Tem gente que coloca De comprido Faz como quiser, né? Isso Aí a gente vai jogando aqui A banana Até completar Toda A parte interna Isso Isso Agora a parte final, né? Parte final Você já misturou Olha Firme Firminho Creme de leite com Leite convençado Vai sobre Essa banana E esse é o acabamento Que dá Para a receita, né? Agora o Cupe está falando mais alto Que a gente O doutor também Está lá no telefone Falando mais alto Espero que não vaze muito Aqui Ai, ai E o personal dele lá Esperando E ele falando no telefone Olha que legal, gente Vai ajeitando Também tudo Com delicadeza A receita é bem prática Muito fácil De fazer E rapidinho, né, Mãe? Rapidinho É uma das nossas preferidas Aqui dos almoços De família Isso Preparou Geladeira Acabou Vai para a geladeira Isso Daí é só ser feliz Daí é só ser feliz Sem medo de pecar É Vou dar umas caminhadas Pelo bairro Isso Ai, gente Esse é o nosso banoffee Como eu falei Tem milhões De zilhões De receitas de banoffee A nossa é essa, né? É Essa é a nossa maravilhosa Todo mundo ama Pronto Aí faz o acabamento Que quiser, né, Mãe? Isso Se quiser passar um garfo Em cima Para dar uma decorada É Como é que você faz? Para lá e para cá, né? Pega o garfo aqui Para vir Aqui, ó Aí é a parte Pronto E aí Tem gente que gosta De colocar uns farelinhos De chocolate A gente não coloca, né? Só faz assim E às vezes Na hora de servir Coloca uma bananinha Por cima Assim Só Uns pedacinhos de banana Para decorar, né? Isso